O programa Saúde na Escola completou 15 anos e os impactos são sentidos dentro e fora de sala de aula. Prevenção à gravidez precoce e incentiva à vacinação são apenas alguns dos temas que também são abordados em sala de aula. Há 15 anos, o programa Saúde na Escola atua no desenvolvimento de ações de educação para promover a saúde e a prevenção de doenças. Só neste ano, o programa repassou mais de 82 milhões de reais para instituições de ensino em todo o país. O programa possibilita de forma consolidada que os profissionais dessas duas áreas, tão estratégicas para a qualidade de vida e da economia do país, interajam e se unam em esforço para garantir a promoção da saúde, a prevenção de agravos de doenças e o impacto dessas condições na permanência e na aprendizagem dos nossos estudantes. Durante a pandemia de covid-19, o Saúde na Escola repassou quase meio bilhão de reais para que instituições se preparassem para receber os alunos de forma segura. Houve durante o ano de 2020 e 2021, através do programa Saúde na Escola, um aporte para 97% dos municípios do Brasil, de cerca de mais de 450 milhões de reais. Seguramente, essa iniciativa serviu para minorar os danos causados pela pandemia e avançarmos com ações concretas. Os impactos do programa são sentidos além da sala de aula. Sou do estado do Rio de Janeiro que tem muita dengue, então muita a importância que tem esse programa na prevenção da dengue, de ensinar as crianças que acabam ensinando seus pais a como evitar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.